A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na manhã desta terça-feira aos abraços em Salvador para a entrega simultânea de mais moradias do Minha Casa Minha Vida. Em ato de solidariedade, dezenas de mulheres homenagearam a presidenta com gestos de carinho. No total, 5.293 moradias foram entregues na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Só no residencial Coração de Maria, em Salvador, cerca de 7.200 pessoas foram beneficiadas com 1.800 apartamentos. Para se ter uma ideia, pelo menos 22 municípios da Bahia têm menos de 7 mil habitantes. É como se uma nova cidade ganhasse vida no bairro.